E aí, vai mudar... Vou ver aqui. Agora vai ser uma maneta. No 8.8 vai mudar 200 MB. Tem 200 MB. Mas no Aprod. O Aprod dá 80 MB. 77 MB. O Aprod é 100 MB que eu tenho. Tem 100 do Aprod. Como esse tipo. Sim, sim. Agora que eu dou. Sim, sim. Aqui está outro. Oi! Tem 2 MB. 100 MB. Como eu vou explicar? 100 MB. Mel. Tem 2 MB. Tem 2 MB. Tem 2 MB. Aqui a casa. Aqui. Deve ser uma maneta. Já não vi na cameta. Mas não dá sentido. Se sentia diferente. Se andava com o carro. Pena, não estava mais barato. Se não andava mais. Mas não andava bem. Claro. Para mostrar. Para mim. Para andar. Andava todos os dias de carro. Todos os dias fazia esse tipo. 600, 600, 600 gramas. Com coisa de condutor ligado. E com... Aqui é para a ginástica. Está aqui na ginástica. Vamos ver. Para quem não conhece. Vou pôr no YouTube. Você que está no país. Boa tarde. Vou pôr no YouTube. E depois para verem. Bem como é que é aqui a minha zona. Isto é a praia mais perto de mim. Tem um carro de luz. Não sei de o que é. Isto é aqui. É o meu colega de trabalho. É ali o Rui. Também deve estar de fora. Acho que está de festa da semana. Está de festa, está de fora. É ali. Um colega de trabalho. Uma pessoa espetacular. É pessoa boa. É como eu. É simples. É assim que é como eu. É um bom colega. Estão a ver que petece ao... Petece ao baixo. Como eu disse. Vou até ali em cima. Vamos lá ver aqui. Já está a acabar um tempo. Não sei. Não. Não deve ser que eu fui para o clima não. Deve ser de luz ou alguma coisa. Acho que aqui que não tem. Deve ter pieta. Mas não sei. Porém não vi pedeu os pieta hoje. Não vi pedeu os pieta hoje. Acho que não vi pedeu os pieta. Não vi pieta. Porque não tem pieta. Vamos lá ver aqui Vamos caminhar um bocado Vamos ver aqui Paisagem panormica Vista panormica Vamos lá ver aqui Não sou muito falado Estou aqui falado Mas não sou uma pessoa calada Algo que nada bem fica Mas eu sou bem calado Não sou muito falado Nunca fui muito falado A amizade também que eu tive assim muito Eu sou mais afastado Porque não tenho muitas amizades Mas... Aqui sou bastante alegre Não estou Agora já dei os jogos diferentes Se não estás vivo Já tinha gostado do meu irmão Fortíssimo Estão vendo ali? Ali eu venho onde ele deu infelizmente Olhem aí Aqui não Acabei de dar, não me busco Aqui... Ele deu há um ano Bem fogo grande Na minha zona Tem feito a minha casa Mas não chegou Glória a Deus E que nunca chegue Em nome de Jesus Amém Amém quer dizer Eu concordo Está limado Isto é vista panormica Aqui de cima Vê-se isto assim Não sei assim devagar Isto depois na filmagem não fica muito bem Para a madeira Para a gente anda acendo a gravar Tenho um cartão com 64 Gbps Vem Full HD O máximo que esta máquina de firmar Do firma Há vários full HD 1080p O máximo dá para mim 5 horas e 2 minutos Por isso Estou lá 4 dias, 5 horas por dia 5, 10, 15 bit Nem eu vou estar tantas horas A bateria nem a bateria dá infelizmente Acho que eu Dive Eu não dive Afinal avisava que não tens um pão Gostou-me que tens um pão Gostou-me que tens um pão Com essas paredes Estava ali em paz E eu ia dizer Gostava de ter uma filha Que se sabe Gostei sem ter uma filha Filha doida Mas, isso Talvez é o que sabe Adorava ter uma filha doida Eu gostei Está aqui ó E... Tenho desenhado Não, não tenho Oh, está ali os montes Ainda quando não chovei bem Mas agora estão ali Não sei se você está a assistir o meu vídeo agora Ou se você está a assistir o meu vídeo Se estiver a assistir agora Obrigado Espero que estarem gostar Mas estou a estar ali também Se não Não esqueço de ir a ficar Para ter ficado isso Portanto Obrigado por ter este meu vídeo Eu disse Não... Não tenho direito de falar Não sou um de falar sinceramente Analisa só Eu gosto de saudar os meus clientes Gosto de saudar todos Não sou um de falar Mas falem bem que falem Mas não Não... Não é uma lema nem de falar O lema é mais tecnologia Tem mais 8 Engraba aí a máquina Estão ver aqui ali Tem que ver No poste No poste Não Sim O quê que foi? O que foi que vem? Só Para ver Estou indo bem Estou bem Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Porque o filho apertou-te ao banho e já não me envelheu na árvore, mas apertou-te ao banho. Vamos ver onde é que este cão vai. Na verdade, eu não consigo ter um filho, nunca sabe, não tenho lembros de ele, nunca sabe. Há tempo, há tempo. É tudo a seu tempo. Nada de pressa. Isto é o castelo, acho que é o castelo das paredes. Se chamas castelo, acho que é um castelo. Não é um castelo, mas se chama... A mim está aqui na praia, não é? Está, está. Oi? Não, quando é muito junto não... O que? Um caso... Não vale o aqueça, não é? Não vale o reato. Não vale o reato, não é? Não vale o reato. Não vale o reato, mas... Não vale o reato. A ver as rodas... Era tão bom para vocês ouvirem. Estou a gravar continuamente. Obrigado. Estamos na Praia das Presas da Vitória. Com selo debaixo da titularia. Acho que eu não alisei a terra agora. Ficou, não é? Ficou, não é? Vou acabar com ele. Ficou, não é? Uma filha assim, imagino uma filha assim, um sonho, veja que você lhe diz, sou esquisito, não sou esquisito, tipo, não é o que eu gosto de chamar um tom, não é ser esquisito, é o sonho que eu tenho, eu tenho o sonho de ter uma mulher loira, tipo, é, se eu digo, vou falarμ tôm meio lindo? A ver a vina pra não conseguir, E aí Vai para ali a que é a máquina de sair, hein? Ai, tá até lá! Vamos lá, finalizar! Também são boas, eu vou ver boas, mas estas também são boas, eu combato. Fiquem aí com a máquina, olhem aí. Como está o zoom, nota-se mais a turbidade. Está aqui o zoom, ó. Devem estar ali à terra para pôr as coisas por outro lado. Está a carregar o caminhão. O caminhão é uma máquina, não sei, acho que é uma máquina. Eles devem estar por terra para outro lado. Não sei se é que os minutos está a gravar, isto não é que não é que isto devia dizer. Isto não é que não diz-me que os minutos está a gravar. Mas não é famosa lá, não. Voltei agora, estou satisfeito com a máquina. Dá-me uma técnica. Tchau, tchau.